Forró do movimento Oh, na fada de forró do CDB Olha pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser Teu ombro, amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Em direção Forró do movimento Repertório do Oh, na fada de forró do CDB Olha pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser Teu ombro, amigo Teu ombro, amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo Sorrindo, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção Forró do movimento Repertório do Uh! 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 Obrigado.